A história de um engenheiro que colaborou profundamente com o desenvolvimento da independência do Brasil. Independência ou morte! Engenheiro? Mas que história é essa? Essa história é de um homem que certamente você conhece, chamado José Bonifácio Andrade Silva. Mas o que ele tem a ver com a engenharia? José Bonifácio, como a gente conhece, ele era filho aqui de grande fazendeiro, e todo filho de fazendeiro na época colonial estudava na Europa, e ele foi estudar na Europa. Portugal primeiro. Então, primeiro ele entrou para aquela área de letras, de literatura, etc. Depois, ele acabou se engraçando com a engenharia. Bom, aí o governo português deu uma bolsa para o José Bonifácio, e ele foi estudar engenharia na França. E ficou um tempo lá na França. Depois de estudar engenharia na França, aí ele foi para um país de língua alemã. Na época não tinha Alemanha ainda, era chamada Prússia. Então, ele estudou na Prússia, e na Prússia ele começou, então, a fazer mestrado e doutorado. E começou a estudar engenharia de mina na Prússia, principalmente minas de carvão e tudo mais. De lá ele foi para a Áustria, também se fala alemão. E lá ele apresentou um trabalho que foi aceito pela Academia de Ciência da Áustria, que é uma academia mais importante da época da ciência na Europa. Esse era o José Bonifácio Andrade Silva. Olha, depois de vários anos estudando na Europa, mais ou menos uns 20 anos, ele volta para Portugal. Mas ele volta não como político, ele volta como engenheiro. Então, o rei de Portugal nomeia o José Bonifácio intendente-geral das minas de Portugal. E ele ficou lá, até que a família real portuguesa, como você sabe, veio para o Brasil, fugindo do Napoleão. E logo depois, também, o José Bonifácio, então, abandonou lá o seu trabalho em Portugal e veio a ser no Brasil. Então, esse político, esse estadista que todo mundo admira que é o José Bonifácio, era também engenheiro, por incrível que pareça, e mais engenheiro de mina, que é uma atividade, como você sabe, extremamente perigosa. Essa é a nossa história.